Oi gente, eu tenho que falar assim, pertinho da câmera, porque eu tô no norte e ele não tá muito legal, aí falando perto assim, pega bem a voz. Ai, ai, tem que mandar formatar, eu acho, tá meio ruinzinho. Eu vim falar hoje que desejar uma boa semana pra vocês e falar um pouquinho sobre amizade. Eu vejo aí as pessoas, tão tudo se estranhando, alguma turma aí, né, porque conhece a pessoa pela internet, falam lá pelo zap, alguma coisinha, outra. E já são assim, parecem amigos de infância e não é assim, gente. Amizade é como qualquer outro relacionamento que se começa, né. Tem que conhecer a pessoa, principalmente pela internet, que é bem mais complicado, né, porque eu acho que a gente estando cara a cara assim com a pessoa, né, na vida é bem melhor. Agora, vai, conhece a pessoa pela internet, já dentro de três dias já estão quase uns loucos e ando grudado um no outro, agora estão dizendo lá, aquela turma, que não, não era assim amigo. Ah, não, não era amigo, tão amigo, mas como que não? Se uma vinha comentar, eu sei aqui pelo meu canal, vinha comentar alguma coisa, comentar comentários maldosos, né, como elas sempre fizeram. Vinha as outras tudo grudada junto, como que não, gente? Ai, olha, vejo cada coisa assim. Eu cuido muito disso aí, não, assim, sou muito pé atrás, né, pé atrás com essas coisas, com amizades, aliás. Mas sou mesmo, sou sincera, não vou mentir, sou pé atrás, sim. Acho que as pessoas não podem logo começar a se dar, principalmente pela internet. Estou repetitiva hoje, estou repetindo tudo. Parecem umas pessoas aí. Fazer um vídeo, repete, repete, repete. Mas a gente tem o costume, né, de repetir. Acho que é a idade. Mas, gente, é isso aí. O que vocês acham? A gente, pra, quando começa, pra ter uma amizade forte, não é assim da noite por dia, né? Na internet é mais complicado. Então tá, gente, boa semana, tá? Beijo pra todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, beijo.